Quando você se encontra No fundo do pouso Eu brinco um pouco na história Até conto no livro Que eu tive quatro anos nos Estados Unidos Que foram excelentes Tudo deu certo Joguei futebol Ganhei prêmio Montei a empresa lá Minha filha nasceu Depois quando vim pro Brasil Continuou esse ciclo E da noite pro dia Tudo deu errado Tudo deu errado Eu me separei Minha empresa quebrou Meu pai faleceu nos dias dos pais Aconteceu uma série de coisas assim Num curto espaço de tempo E aí eu descobri na meditação Falei, era tudo ou nada Eu me enchiava num buraco E não voltava mais E através dela Eu fui recuperando a autoestima Essa concentração Essa tranquilidade E nunca mais abandonei Faço isso todos os dias Pelo menos 10 minutos Aí é um Pra quem sabe Pra quem faz Pra quem pratica É um divisor de águas As pessoas às vezes querem fazer Um, dois, três dias na semana Já querem ter resultados Não, é igual É longo prazo